O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Por volta das 19h10, alguns motociclistas circulam pela Avenida 29 de Dezembro, no município de Capitão Poço, Nordeste Paraense. Quase todos sem o uso do capacete. De repente, um deles invade a preferencial, causando o acidente ao ser atingido em cheio por outra motocicleta. O veículo que invadiu a preferencial era conduzido por uma mulher, que parou quase no meio da avenida e não teve nem tempo de observar que do outro lado vinha outra motocicleta se aproximando muito rápido, não deixando tempo para sair da via. A identidade das pessoas envolvidas no acidente não foi revelada. Ao cair no chão, a mulher bateu logo a cabeça, mas consegue se levantar, aparentando sentir muita dor. Um homem que conduzia outra motocicleta também consegue se levantar, aparentando também sentir muita dor. Apesar do susto, as duas pessoas envolvidas no acidente sofreram apenas algumas escoriações. Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde de ambos não foi informado. Legenda Adriana Zanotto